O que tu fez um mês minha banca faz uma semana Tá em meio de baixo de chuva hoje chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Uh, uh, dou tapa na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Yeah, oh